O que é a fulana? E a minha pequena de apenas 8 anos te ama muito e já sabe até o horário que tem relato novo no canal e já me pede. Mamãe, tá na hora dos relatos. Ai que lindo, dá um beijo pra ela. Já enviei dois relatos que aconteceram com a minha família e que foram lidos por você. O pacote de arroz e quem levou meu filho. Gente, esses relatos, o quem levou meu filho é muito louco. Eu lembro e aconteceu de novo com ele. Vamos ver. Pacote de arroz também. Tem a ver, tem, é. Legal, muito legal os dois relatos. Enfim, Ana, tenho 45 anos e uma linda família. Dois filhos lindos, meu filho com 24 anos e que já é casado e a minha pequena, que já mencionei acima, com 8 anos. Sim, Ana, tive meu filho e só após 16 anos veio nossa menina e a minha Nora está grávida. Então seremos avós em dezembro e estamos muito felizes. Ai, parabéns. Pois bem, vamos ao relato. Pode ler tranquila que os nomes estão trocados. Como já disse nos outros relatos, nasci em berço evangélico. Meus pais sempre foram cristãos e me casei com um rapaz também cristão. Hoje meu marido é pastor e eu sou coordenadora do Círculo de Oração de Mulheres da igreja. Mas o que vou contar aqui aconteceu conosco quando meu filho, Thor, deveria ter entre 6 e 8 anos. Não lembro bem o ano, mas foi quando o filme O Chamado foi lançado nas locadoras. Ele tinha 6 ou 8 anos. Hoje ele tem 24, é casado. Eu lembro quando saiu O Chamado. Eu estou velha. Bom, foi quando o filme O Chamado foi lançado nas locadoras, ok? Locadoras. Vocês sabem o que são locadoras? Enfim. Então, Ana, eu nunca gostei de filmes de terror. Eu acho que eles têm uma energia negativa e sabe como é, né? Você libera para alguém colocar apenas um preguinho atrás da porta. Parece tão inofensivo. Mas um belo dia você chega em casa e sente um mau cheiro horrível que está impregnado em toda a casa. E quando esse alguém é questionado sobre, ele apenas responde, o prego é meu e eu penduro nele o que eu quiser. Vocês entenderam essa comparação? Vou ler de novo. Você libera alguém para colocar um preguinho atrás da porta. E um preguinho é tão inofensivo? Mas um belo dia você chega em casa e sente um mau cheiro horrível e está impregnado em toda a casa. E quando esse alguém é questionado sobre esse mau cheiro, sobre isso, ele apenas responde, o prego é meu e eu penduro nele o que eu quiser. Entenderam? Pois bem, num belo dia de sábado, fomos à locadora a fim de locarmos alguns filmes. Chegamos no balcão e perguntamos sobre os lançamentos. Mas avisei ao atendente que não queríamos terror. E ele nos perguntou se gostávamos de suspense. E eu disse que sim. Então nos indicou esse filme, O Chamado. Falou muito bem do filme, que era uma investigação. E eu, como gosto de investigação, já peguei logo. Pois a locadora estava cheia de clientes e alguns foram para alocar esse filme. O atendente disse que estava sendo muito procurado. Então, locamos mais alguns e fomos para casa. Assistimos alguns no sábado mesmo, mas deixamos para assistir O Chamado no domingo, pela manhã, na casa da minha sogra, que ficava no mesmo terreno da nossa casa. Sempre moramos perto. Nessa época, morávamos em Almirante Itamandaré, cidade metropolitana de Curitiba. Enquanto a minha sogra preparava o almoço, fomos para a sala assistir o dito cujo do filme. Estávamos meu marido, meu cunhado, meu sogro e meu filho Thor assistindo. Ana, meu filho sempre foi muito inteligente e esperto. Como era nosso primeiro filho e também primeiro neto dos sogros, você pode imaginar o quanto ele foi mimado. Como disse em outro relato, ele falou com apenas sete meses. Aos três anos, ele já entendia de computador como ninguém de nós. Ele aprendeu a falar inglês sozinho. Ele nunca fez curso. Ele aprendeu jogando e hoje ele é fluente. Estudava em uma escola particular evangélica. Existe? Ele era pequeno, mas como só convivia com adultos, sempre digo que ele era um pequeno grande homem. Sabia falar de qualquer assunto e quando não sabia sobre certo assunto, ele ficava ouvindo. E depois ia pesquisar sobre. Como disse, era muito esperto e inteligente. Pois bem, tivemos que assistir o filme Legendado por conta dele. Ele disse que a dublagem era péssima. Ah, ele queria ver Legendado. Ah, mas tem isso mesmo. Tem um filme dublado que... Não dá. É melhor o Legendado. Isso com oito anos. Ele queria o Legendado. Bom, estávamos ali assistindo e ele muito concentrado. Quando estávamos no meio do filme, a minha sogra nos chamou para almoçar. Demos uma pausa, demos um pause no filme e fui arrumar a mesa. Thor estava calado e subiu na cadeira da ponta da mesa e ficou de joelhos na cadeira. Assim ficava mais confortável para ele almoçar. Estava ainda terminando de arrumar a mesa e todos ali conversávamos sobre um assunto qualquer quando o telefone da casa toca, Ana. O Thor, então, com desespero na voz, me disse Mãe, nisso a minha sogra atende. Alô? Mas ninguém responde do outro lado da linha. Minha sogra insistia. Alô, com quem quer falar? Mais nada. Só se ouvia um barulho de estática. Lembra quando a TV está fora de sintonia? Então. Peguei o telefone e insisti também, mas sem sucesso. Só se ouvia aquele barulho estarrecedor. E então, já meio assustada, desliguei o telefone. Nisso, minha sogra, que sempre foi muito atenciosa, já dava um copo com água para o Thor e que tremia assustado. Acalmamos ele, mas ele nem comeu direito. Mas mesmo assim, insistiu que queria ver o final do filme. E dissemos que não. Mas ele disse, por favor, mãe, agora eu preciso saber o que vai acontecer. Ana, apesar de eu ser contra, meu marido e meu cunhado acharam que ele deveria ver até o final. Lavei a louça do almoço e voltamos a ver o final daquele filme. Eu nem prestei mais atenção. Eu fiquei junto do Thor, mas ele nem piscava. Tudo bem, o filme terminou e fomos para casa. Tomamos banho, nos arrumamos e fomos para o culto. Depois, jantamos na casa da sogra e fomos para casa descansar. Descansar? Quem disse? Ana, o Thor estudava pela manhã e acordava às cinco e meia da manhã, pois a van passava às seis horas para levá-lo para o colégio. E nada desse menino dormir. Foram sete dias. Sete dias. Assim. Ele não dormia mais. Ele tinha medo de tudo e eu fiquei acordada com ele os sete dias. Deixar para acalmá-lo, levei ao médico que receitou um calmante natural, mas nada fazia ele dormir. Ele estava ligado no 220, mas nem lembramos mais do filme e ele também nem falava sobre isso. Então ficamos assim, sem saber o que estava acontecendo. Eu já estava igual um zumbi, pois pela manhã o mandava para a escola, mas como estava preocupada com ele, eu também não conseguia dormir. E também tinha os meus afazeres domésticos, cuidar da casa, fazer almoço, para que quando ele chegasse já estivesse pronto. Dormir depois do almoço? Quem disse? Ele não deixava, devido ao medo de tudo. A escola me ligou e disse que ele estava disperso, não prestava atenção e assim passamos aquela semana, sem dormir. Eu ficava o tempo todo com ele, tentando entender o que acontecia, mas ele não me falava nada, sempre mudava de assunto. Meu marido tinha seu próprio negócio, latueiro ou funileiro, como queiram. Acordava junto com o Thor e já ia trabalhar na oficina, um barracão que ficava em frente à nossa casa. Quem conhece a profissão, sabe que é um serviço muito desgastante, cansativo. Mesmo tendo funcionários, ele colocava a mão na massa, pois na época a demanda era grande, tinha muitos clientes, inclusive de fora do Brasil, que traziam seus carros e depois de um ou dois meses vinham buscar. Até um certo lutador de boxe, muito conhecido, confiava seus carros nas mãos do meu marido. Pois, Ana, não é por nada não, mas meu marido é o cara, quando se trata dessa profissão. Meu marido, né? Bom, um amigo até o apelidou de homem da NASA. Brincadeira à parte. Devido a isso tudo, eu deixava o meu marido descansar, eu não o incomodava. Quando foi no domingo, fomos ao culto, e lá reencontramos uma amiga que o Thor amava muito, desde bebê. Ela o tratava como se fosse dela. Então, o Thor ficou muito feliz em revê-la, pois já fazia alguns meses que não a víamos. Ela teve alguns problemas de saúde, ficou internada. Sendo assim, a convidei para passar a noite na minha casa. Expliquei o que estava acontecendo com o Thor, e a sua visita seria de grande ajuda. Era minha esperança, e eu estava certa. Minha amiga, que aqui vou chamar de Marta, aceitou o convite. Fomos para casa, fizemos um lanche, meu marido se despediu e foi dormir, e nós ficamos na sala conversando. O Thor, que estava muito feliz com a visita da Marta, deitou no sofá e colocou a cabeça no colo dela. Que enquanto papeávamos, ela fazia cafuné nos cabelos pretos do Thor. E assim, depois de uma semana, ele dormiu. E eu disse a Marta, graças a Deus, pelo jeito hoje eu vou descansar. Vamos descansar, né? De repente, Ana, eu o peguei nos braços para levá-lo para a cama, com todo o cuidado, mas ele acordou desesperado. Ana, eu quase tive um treco. Ele saiu dos meus braços e sentou no sofá com as mãozinhas, esfregando uma na outra entre os joelhos. Ah, assim, entre os joelhos. E mudou de feição. Ele me olhava com um olhar de ódio. Seus olhos, que são verdes, agora estavam negros. Eu fiquei tão assustada. E a Marta levantou-se e ficou com os olhos arregalados, olhando de longe. E eu, desesperada, perguntava, o que você tem, meu filho? O que foi? Foi quando, com uma voz aterrorizante, Sabe aquela voz, tipo, Mortal Kombat? Tipo, Melina wins. Flawless victory. Ele respondeu, com aquela voz, ele respondeu, eu não sou seu filho. E aquele filme, sabe aquele filme que vocês assistiram? Aquele filme é meu. É meu e eu vou matá-lo. Assim, ó. Ana, ele se levantou do sofá e começou a se rodear e esfregando uma mão na outra, ele continuava dizendo que ia matá-lo. Marta ficou ali estática e eu desesperada, pois a minha casa era um sobrado. A cozinha e a lavanderia ficavam na parte de baixo e a sala, quartos e banheiro na parte de cima. Tinha uma escada, tipo caracol, que ligava a parte de cima à parte de baixo e ele se rodeava e ameaçava se jogar lá embaixo. Já passava da meia-noite quando isso aconteceu. Então as portas estavam todas trancadas. Vão entender por que eu estou especificando isso. Ana, enquanto isso tudo acontecia, Deus me deu uma força tão grande e eu não tive medo. Eu peguei nas mãos dele e disse Você disse bem. Ele não é meu. Ele pertence a Deus. Deus só me confiou ele para que eu o cuidasse. Para ele. Ana, eu percebi que não era mais meu filho que estava ali. Pois quando o segurei, eu vi que a força que ele tinha era descomunal para uma criança daquela idade. O peguei pelas mãos, levei até o nosso quarto, acordei meu marido e disse que tínhamos que orar por ele. Meu marido, ainda meio dormindo, sem entender o que estava acontecendo, começou a passar a mão nas costas do Thor e orava dizendo Senhor, abençoa o meu filho. Nisso, eu percebendo que meu marido não havia acordado direito, eu disse Não, amor! Não é para abençoar e sim para repreender, pois não é o Thor que está aqui. E aí eu comecei a orar segurando as mãos do Thor com muito esforço, pois ele queria se soltar e sair correndo. Segurei e comecei a orar com os olhos abertos, dizendo Meu Deus, eu te peço perdão por ter trazido aquele filme para as nossas vidas. Agora eu sei que não deveria ter feito isso, eu sinto muito, mas agora eu repreendo em teu nome todo esse mal que está atormentando meu filho. Meu filho é teu, Senhor, e digo que em nome de Jesus, Satanás pega tudo que é teu e saia da minha casa e da vida do meu filho agora. Assim eu ordeno em nome de Jesus. Ana deu um vento dentro do quarto e passou pelo corredor. A Marta estava em pé na porta do quarto orando baixinho e o vento passou por ela que levantou o cabelo dela e a porta da sala abriu com um estalo. O Thor então sentou-se na cama e perguntou o que aconteceu, papai? Meu marido assustado disse Nada, meu filho, apenas um visitante indesejável que não foi convidado, mas ele já foi embora. O Thor olhou para mim e disse Que bom, mamãe, que está tudo bem. Eu estou com muito sono, cansado. Posso dormir agora? O abracei, o levei para o quarto, colocou o pijama, me deu um beijo e dormiu. Fui até a sala com a Marta que ainda estava assustada e vimos a porta escancarada com a lingueta da fechadura para fora. Voltei a... Sabe, a chave quando você tranca a porta, a lingueta sai da porta e entra no batente, pois ela estava aberta com a lingueta para fora. Eu fechei a porta, voltei a chave para trazer a lingueta para dentro, voltei a chave, fechei a porta novamente e fomos deitar e dormimos a noite toda. Meu marido ficou levantando a noite toda para ver se estava tudo bem com o Thor, mas ele dormia como um anjo e depois nunca mais aconteceu novamente. Ana, esse foi meu relato, desculpe por ter ficado longo, às vezes abrimos brechas e o diabo, que não é bobo nem nada, entra e se aproveita da nossa fragilidade. Meu filho, por ser uma criança, talvez esse espírito mal se aproveitou disso. Fica um alerta aos pais, cuidem com o que levam para dentro de seus lares e fiquem atentos ao que seus filhos veem. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Escrevendo esse relato, estou em lágrimas e me dói todo o corpo, só em relembrar esse episódio. Obrigada, Ana, amo como você lê e conduz os relatos, beijos e abraços mil para você, Mateus, e suas duas heranças. Nossos filhos são heranças do Senhor. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. E, gente, ele é sensível, né? O seu filho, ele tem a certa sensibilidade, ele é diferente, né? Você mesmo disse aí que com 3 anos ele já mexeu no computador, falou, aprendeu inglês, e nos outros relatos, acho que do Arroz e do Quem Levou Meu Filho também envolve ele. Ele tem alguma coisinha aí que ele é mais sensível, até por isso, né? Talvez isso conseguiu chegar até ele, mas ele tinha vocês aí forte na oração que mandou embora. E talvez até um ataque maior pela proximidade, né? Pela espiritualidade, né? Por vocês estarem sempre em oração, próximos, talvez, assim, de Deus, alguma coisa assim, o ataque seja mais forte, não sei, sensibilidade dele, porque senão todo mundo que está assistindo, né? O filme vai sofrer alguma coisa e não acontece, não acontece com todo mundo, que nem com vocês, não aconteceu nada, não aconteceria. Ele é o que eu falo, depende da pessoa, realmente o filme pode ter alguma influência, pode acontecer, porque a gente vê alguns relatos que realmente, mas não é que todo, ah, meu Deus, vou assistir o filme de terror, vai acontecer alguma coisa. E eu que fui assistir o Coisa uma vez no cinema, qual que eu fui assistir? Não lembro agora? Invocação do Mal, eu acho, não lembro um, qual que foi, um que eu fui no cinema, comecei a tremer lá dentro, senti um frio, um escalafrio, um negócio, falei, não estou bem, não estou passando muito bem, não. Aí, quando eu saí do cinema, eu estava pálida, nós fomos até comer, eu não conseguia comer, eu estava meio passando mal, Matheusana, você não está bem? Mas eu não sei, acho que eu estou com febre, eu estava assim, eu falei, meu Deus, será que o filme fez alguma coisa comigo? Não sei, sei que eu estava muito pálida, fiquei muito ruim, cheguei em casa, estava com febre, alta mesmo, mas, da noite para o dia, do nada, eu tive um início de, ou tive, uma mastite, sei lá, entupiu meu peito, não estava, não estava normal, de repente, estava vermelho e duro, porque eu estava amamentando o Vitório. E aí, eu vi que tinha uns buraquinhos entupidos, aí eu falei, meu Deus, eu vou desentupir isso aqui, e aí foi, foi, passou sozinha, no dia seguinte, não tinha mais nada, passou, não sei se eu fui tirando, ordenhando, tirando leite, fiz desentupir os buracos, aí depois eu li mesmo, que, assim, não tem nada a ver com a história, mas é que aconteceu, aí eu fiquei pensando, gente, será que foi o filme, ou calhou, coincidiu, de me dar um troço desse, de assistir no filme, mas foi o peito, que empedrou, da noite para o dia, mas, eu falei, meu Deus, realmente, se chamou de terror, tem alguma coisa, não sei, mas é, é o que eu falo, você pega uma pessoa mais sensível, talvez, realmente, tem alguma influência, e aí que tá, o que que aconteceria, se não tivesse essa base, espiritual, a mãe tá orando, o pai tá repreendendo, mandando embora, com, autoridade, tudo mais, né, sabendo ali, o que tá fazendo, tendo autoridade, pra isso, porque, de repente, às vezes, você quer mandar a coisa embora, e não, não rola, né, não, que, 십, não, rawdę, que,